Com a crise nas montadoras de automóveis, os carros seminovos estão em alta. De acordo com os economistas, comprar um carro usado é um negócio melhor do que um novo, já que os juros estão bastante altos nos financiamentos de longo prazo. Dá pra perceber a alegria da Rosana, né? E não é pra menos, ela acabou de comprar a caminhonete dos sonhos. Explodindo de tanta alegria, né? Era um sonho de consumo ter uma caminhonete e graças a Deus estou sendo realizada, né? O veículo é seminovo, do ano de 2016, mas era justamente esse o objetivo dela, que nem cogitou procurar um carro zero. Uma nova era fora de cogitação, porque é muito cara e assim que você tira do mercado, você compra, dá a loja, chega no mercado, ela já está bem desvalorizada. Assim como a Rosana, muita gente tem optado pelos seminovos aqui no Distrito Federal. Uma realidade que se reflete nos números. Se em fevereiro do ano passado foram vendidos cerca de 8.900 veículos do tipo por aqui, em fevereiro de 2023 foram quase 12.500, um aumento de 39%. Você consegue comprar um carro hoje popular, entre 40 e 50 mil, um carro em bom estado, que você consegue usar ele tranquilamente por 3 ou 4 anos, que geralmente é o prazo do financiamento. Agora, se você quer um carro um pouco mais potente, com motor 2.0 para frente, você consegue comprar entre 80 e 100 mil reais, um bom carro seminovo, com a vida útil aí muito longa. O que também justifica o bom momento dos seminovos é a crise nas montadoras instaladas no Brasil. Para driblar a queda nas vendas, gigantes como Hyundai, Stellantis e General Motors, já anunciaram que vão dar férias coletivas aos funcionários nos próximos dias. A decisão veio após a Volkswagen fazer o mesmo, com empregados de três fábricas, por problemas no fornecimento de peças para a produção de veículos. Para o presidente da Associação dos Revendedores de Veículos do Distrito Federal, a agência auto, esse é um cenário preocupante. Temos várias montadoras fechando as portas e outras dando férias coletivas, ou seja, paralisando a fabricação dos veículos novos. Isso nos preocupa muito porque, a partir do momento que o carro está na concessionária, ele é novo. Quando ele vem aqui para fora, aí já é com a gente, porque já é um seminovo. Então, hoje o momento está muito bom para o seminovo. Primeiro porque teve uma desvalorização muito grande já recentemente os carros usados. Então, você hoje consegue encontrar um carro usado por um preço bem mais acessível do que antes nas lojas revendedoras de veículos. Então, isso eu acredito que é o momento oportuno para quem quer comprar ou trocar o seu carro usado. Este economista avalia que os resquícios da pandemia, somados a fatores econômicos como a taxa de juros, explicam o mau momento dos carros novos. Estamos em crise e é necessário muita cautela nesse momento e não fazer compras de médio e longo prazo, porque você irá pagar muito mais caro. Pense nisso, dado que a taxa de juros hoje no Brasil é maior do que nos Estados Unidos, na Rússia e na Turquia. Quanto aos usados, a perspectiva para os próximos meses é boa. Cerca de 12 mil empregos diretos são gerados hoje aqui no DF somente pelas revendedoras. Existem 800 lojas de revenda em toda a capital, sendo os 150 só na cidade do automóvel. E se você aí está de olho em um veículo semi-novo, preste bem atenção nestas dicas. Existem aqueles golpistas aplicando vários tipos de golpes, então o consumidor precisa ficar atento. A procedência do carro é muito fácil de você consultar. Existem várias empresas de laudos periciais pela cidade, que fica fácil de você fazer um laudo pericial antes de adquirir e de pagar o seu veículo. Existem várias empresas de laudos periciais pela cidade do automóvel. Existem várias empresas de laudos periciais pela cidade do automóvel. Existem várias empresas de laudos periciais pela cidade do automóvel. Obrigado.